Eu penso no meu pai, coitado, o sonho dele, meu pai era médico, em Salvador, na Bahia, criou um centro de reabilitação para o que na época se chamava criança defeituosa. Tinha uma clínica ortopédica? Não, 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 era um instituto que atendia crianças que vinham até em caravanas do interior com poliomielite, com paralisia cerebral, elas vinham e tinham um tratamento. Meu pai era um homem de uma época que não existe mais. Ele trabalhava de oito ao meio-dia nesse instituto, que ele criou, sem cobrar um tostão de paciente nenhum. E à tarde, de duas da tarde até às seis, ele ia para o consultório dele para defender o dele, o meu e o da minha mãe. Para poder manter também o negócio. Claro. Que bacana, hein? Então, essa... Governo nada de ajudar, né? Não, para quê? Ninguém ajudava. Não, depois que ele morreu, fizeram uma homenagem para ele. Ah, sim. Quiseram, inclusive, fazer uma homenagem no enterro dele. Eu quase bati em gente lá dentro do... Claro, você aproveitava a situação. Depois que o seu pai fez tudo... O cara fica há mais de 30 anos numa labuta diária. Ninguém se manifesta. O dia que o cara morre, vira gênio. Não, 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 não. Não, não. Mas, enfim, essa... A destravação do teu filho. Essa... Do meu pai, e como eu era filho único, gerou nele uma expectativa que eu iria seguir médico. Carreira. A mesma trilha que ele trilhou, enfim. E aí você vê. Um belo dia, ele vai trabalhar, encontra com mais dois, três médicos que compartilhavam esse dia-a-dia de labuta com ele. E o médico olha pra ele e diz... Ô, Nova! O meu pai se chamava Fernando Nova. Ô, Nova! Que história é essa? Tô vendo aqui no jornal que seu filho faz parte de uma banda chamada Camisa de Vênus. Acabou, cara. Acabou com a vida do velho, cara. Com certeza ele acabou. Não, 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 coitado. Ele ficou num estado de constrência. Meu pai era um homem de uma época em que você poderia usar, sem medo, a expressão envergadura moral. Meu pai era um homem que não assinava contrato porque ele tirava o fio do bigode. E ai de você, se suspeitasse que ele não iria cumprir o que ele tava dizendo, o mundo vinha abaixo. Isso não existe mais. Então, ele... Ele... Eu disse pra ele, porque ele ficou muito chocado e ficou muito triste com o filho dele. Eu disse pra ele, olha pai, presta atenção. Se um dia eu não tiver mais uma banda chamada Camisa de Vênus, em sua homenagem eu vou botar o nome da minha banda de Envergadura Moral. Bom nome. E eu cumpri com a promessa. Pena que foi um ano depois que ele morreu. Ele não tava mais aqui pra ver. E é muito bom. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri